Lá com o caracha, ele mamou na nossa cena Não vira, não vira, vai Ô Grosmel, vamo na senha Miel Bandes, o moral de Ubaidaba Foi convidado por uma tal de sorrobar Não pôde ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada não podia nem sentar Quando eu vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei arreviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Isso é raio de serromba Já me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Esse negócio tá errado, meu velho De passar a mão na bunda Isso não era comigo Ô Grosmel, é pra jogar dura aí, ó Totalmente diferente Manoel, olha como eu estou Tu não imagina como eu estou sofrendo Uma teta minha, um negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Ô Maria, você larga de frescura Que eu te pego no hospital pela manhã Oficate tão bonita, monoteta Mais valeu na mão do que era dois na solteta Ô Roda, roda, vira, solta, roda, enovar Passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Nos terraria de serromba Já me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Vai, 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 Barper Ha, 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 ai Ai, ai, ai Barper Ha, 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 vai Ô Barper Vai, acel de novo Fui convidado pro Antal de Sorobar Não pôde ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada não podia nem sentar Quando eu vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E de graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Nos terraria de serromba Ha, 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 ai Já me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Ha, 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 ai Barper Ai, 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 ai Tcharara, tcharara, bate o pé É, oh, 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 oh Olha o céu Tchau, tchau